Cunha faz parte da história de São Paulo. Não há como não se encantar com as suas ruas estreitas em forma de espirais, suas ladeiras com vista para vales e montanhas, e principalmente com seu clima. Daí ter se transformado em instância climática de Cunha, um local que os turistas procuram não só pelas belezas naturais, mas pelo que podem obter de benefícios para a saúde. Nesse cenário de pequenas propriedades reunidas em um dos municípios de maior extensão territorial do estado de São Paulo, as atividades rurais têm um grande potencial de diversificação. É com essas possibilidades que os técnicos da Casa da Agricultura trabalham. À frente está a engenheira agrônoma Priscila, que escolheu Cunha e o desafio de atender quase 3.500 unidades de produção agropecuária. Eu tento incentivar a fruticultura e a apicultura como diversificação da propriedade e aumento da renda dos produtores. Nós temos as diversas hortaliças frutíferas, como a castanha portuguesa, como a temoia, nós temos o leite, que é 70 mil litros dia, nós temos o mel, temos os diversos produtos apícolas, temos também o pinhão, que é muito importante para os agricultores familiares aqui, como diversificação, eles fazem a colheita do pinhão e provavelmente Cunha é um dos maiores produtores brasileiros de pinhão. Então a gente busca incentivar, tanto via as políticas públicas, como também a proteção do solo, da água, a calagem, que é muito importante para o município. Então a gente, dessa forma, tenta aumentar a produção e fazer com que gere renda e o profissionalismo do produtor aqui no município. Cunha é um dos 18 municípios que compõem a CATE Regional Guaratinguetá, que abriga desde pequenos produtores, geralmente nas áreas montanhosas, aos grandes produtores de arroz nas vásias do Vale do Paraíba. Para lidar com essas diferentes realidades, é preciso que o extensionista rural tenha sensibilidade e planejamento. Acho que o município de Cunha é bem característico da situação, da tipificação dos produtores do Vale do Paraíba como um todo, só que em uma amplitude muito maior, porque Cunha tem na nossa região praticamente um terço do número de UPAs da regional inteira. Mas é um município bastante interessante, porque ele é predominantemente baseado na pequena produção de agricultores familiares. A Casa da Agricultura tem uma história de trabalhos muito importantes do município, com associativismo, com questão tecnológica, com extensão rural. E aí, ao longo do tempo, sempre também foi uma preocupação da regional que a gente fortalecesse a integração com os municípios. Entre as cadeias produtivas potenciais, a apicultura ganhou destaque e o primeiro curso de fortalecimento do associativismo e apicultura básica do município de Cunha promoveu a união, o profissionalismo, além de melhorar a qualidade dos produtos para atender à crescente demanda. Com esse curso da Cate, só veio a nos ajudar a união do grupo, aumentar mais a quantidade de apicultores trabalhando com a apicunha. A Cate foi fundamental nesse processo, porque nos cedeu a Priscila, que deu esse curso pela apicunha. O ganho com esse curso é mais conhecimentos, para poder melhorar a renda na propriedade. E, através do conhecimento, você poder evoluir, não sozinho, mas com o grupo que a gente formou e tal, para poder continuar na roça, para poder trazer uma renda melhor para a família, um conforto melhor para a família. E a gente pretende agora a legalização dos produtos, porque temos muitos produtos, só que nenhum legalizado. Então, o objetivo número um agora da associação é a legalização dos produtos. Não só a Cate Regional e a Casa da Agricultura estão atentas às variadas possibilidades de oferta de produtos rurais ao mercado do turismo. A prefeitura, que tem à frente outro catiano, o prefeito Filipinho, sabe do imenso desafio. Eu trabalhei 14 anos aqui, na Casa da Agricultura de Cunha, como engenheiro agrônomo. Na época, conveniado, um convênio que existia entre município e Secretaria da Agricultura. Isso me deu uma oportunidade muito grande de desenvolver diversos trabalhos aqui. Aqui é uma região que a atividade da pecuária leiteira é muito grande, a principal atividade do nosso município. E não só a atividade leiteira, como outras atividades. A gente tem alguns apicultores, pessoas que plantam hortaliças, temos aí alguns produtores de frutas também. A gente tem ampliado aqui o corpo técnico, como eu disse, através de veterinários, agrônomos, auxiliar de escritório, a parte de veículos, para dar esse apoio também importante. Reforma da Casa da Agricultura, em parceria com a Secretaria da Agricultura, da Cate. A certificação municipal para exploração comercial dos produtos irá alavancar a economia, garantir qualidade em produtos láteos e apícolas, além de levar o nome de Cunha aos mais distantes locais, na bagagem dos turistas que procuram a cidade em busca de aventura, história, boa comida, artesanato. E agora, atualmente, a gente vem unindo alguns apicultores. É um grupo de mais de 40 apicultores que existe no município, produtores de hortaliças, produtores de queijo. Essas pessoas, a gente já está, já fizemos várias reuniões, e a gente vai estar em breve, levando essas pessoas ao serviço de inspeção municipal. Mais de 30 produtores hoje fornecem para a nossa merenda escolar. Então, isso também é uma possibilidade muito importante, tem dado certo aqui no nosso município, como o SIM, que é o serviço de inspeção municipal, que eu não tenho dúvida nenhuma, que em breve vai estar dando certo e alavancando a nossa economia, e motivando aí, dando uma esperança a mais para o nosso produtor, que continue vivendo com dignidade no campo. Entre as cadeias produtivas do agronegócio, a leiteira é a mais expressiva. A competição é grande, e para ter produtividade, venda garantida e bônus, é preciso estar atento às tecnologias. A capacitação é a principal ferramenta de Érica e Marcos, que conseguiram se firmar no mercado e passar de 150 para 830 litros de leite em apenas cinco anos. O sítio Felicidade fica a apenas 8 quilômetros do centro de Cunha, e favorece a atividade leiteira. Nós queríamos melhorar a nossa produção e aumentar, então a opção era o crédito rural. Aí ela nos fez a DAPE, e daí a gente iniciou. Eu conseguia multiplicar o que eu tenho, né? E se não fosse a informação que eu adquiri, eu não tinha conseguido chegar onde cheguei, né? Porque aqui é um município muito grande, aí muito pouco produtor procura, né? Ter o maior auxílio de um doutor, de um agrônomo, de um veterinário. É muito importante isso aí, porque é através disso que a gente adquire. A gente tem a prática, mas não tem a teoria, né? Através disso a gente consegue a melhoria, né? Em todos os aspectos. Já o casal Toy e Linice tinham problemas com a nutrição e a morte do rebanho. Procuraram a casa da agricultura, encontraram informação, orientações técnicas e estímulo. E a vida começou a mudar. Como a distância do sítio Aranhas ao centro é grande, e o leite é pouco, entre 50 a 100 litros, optaram por agregar valor e produzir queijo tipo mussarela. Já fazem planos para construir a casa do queijo. Falei, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente, porque eu vou tomar atitude. Aí vim aqui, encontrei na casa da agricultura, encontrei a Priscila, que nem conhecia ela, na verdade, encontrei lá na porta. Expliquei o caso para ela, ela se dispôs a ir na propriedade minha, e nós estivemos conversando, e ela falou que ia me ajudar. Aí a gente veio aqui, eu com o meu esposo, conversando com a Priscila, ela foi lá e deu a orientação para a gente, sobre os piquetes. É que a gente está, graças a Deus, está dando certo, com a ajuda de Deus e dela. Mas há quem more ainda mais longe, como seu Zazinho, que entrega olerículas para merenda escolar, tem um gado de leite e ainda colhe pinhão. Hoje eu mantenho, graças a Deus, bem na pecuária, e mantenho atividade um pouco na verdura, e tenho o pinhão, que é as minhas três rendas, que eu tiro sustento de mim, trabalho aí eu, a minha esposa e duas filhas. A minha pinheira, eu colho 80 sacos, eu colho em quatro, em cinco dias diferentes. Então eu começo em março e vou até o final de abril, tenho pinheira lá que madura em maio, então eu sei direitinho as pinheiras. Então o produtor sabe o que é bom para ele. Porque o produtor hoje, se ele prejudicar a natureza, ele está prejudicando a si próprio. São várias as histórias ouvidas e contadas em Cunha. Os problemas são compartilhados com a equipe da Casa da Agricultura, comandada por Priscila, em busca de soluções alternativas e ofertas de capacitação. Mas são as histórias daqueles que não desistem, que buscam alternativas, novos conhecimentos e união, que inspiram e fazem com que Priscila, há apenas cinco anos, vivendo e trabalhando em Cunha, tenha fincado raízes e se auto-intitulado uma cunhense de coração. Bom, eu venho de uma família que, onde a gente comenta que nós fomos engolidos pelas grandes culturas, pela falta de união e pela falta de informação do agricultor familiar. E a diversidade de Cunha, em várias atividades, também fez com que eu quisesse trabalhar na região. Legenda Adriana Zanotto